Música Por entre os sonhos meus Sempre a cantar Aquela voz dos breus A convidar Será que o sonho então Não tem mais fim O fantasma da ópera está Dentro de mim Cantemos outra vez Em uma voz Em meu poder estás Estreitos nós Tu vais olhar pra trás Mas mesmo ali O fantasma da ópera está Dentro de ti Música 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 Tchau, tchau.